Oi, gente! Pra quem não me conhece ainda, eu sou a Ulb, sou vestibular de medicina, e hoje é o primeiro Estar em Vlog do ano. Eu espero que vocês gostem, esse ano eu vou tentar trazer mais conteúdos assim, mostrando como vai ser a minha rotina até o Enem e as paulistas. Vou falar pra vocês que estudar não é uma tarefa fácil e muito menos tranquila. É bem difícil, principalmente no começo, a gente não consegue sentar a bunda na cadeira e estudar por 6, 8, 10 horas. Então a gente tem que ir estudando gradativamente. Se você tá começando a estudar agora, gente, estude no método Pomodoro, estude 30 minutos, descanse 5, tire pausas, que isso vai te ajudar muito a evoluir. Então, com o passar do tempo, você vai conseguir estudar 2 horas, vai conseguir estudar 4, vai conseguir estudar 6 horas por dia. Então, tudo isso é um processo. Se você não começou a estudar ainda, saiba que dá tempo. Eu comecei a estudar agora, em março, e tem muita gente que começou em janeiro, fevereiro, mas, gente, ainda tem praticamente 7, 8 meses pras provas de final do ano. Então, tem muito tempo, e dá muito tempo da gente melhorar a nossa nota em relação ao ano passado. Esse ano, resolvi fazer algumas mudanças em relação à minha rotina, e uma delas foi no curso de Física. Eu mudei meu curso, que eu usava anteriormente, que era um curso maravilhoso também, mas eu quis mudar a didática do professor pra ver se me ajudava e facilitava mais ainda o meu aprendizado nessa matéria, que é bem difícil e complicado pra mim. Então, eu comecei a estudar agora, como chamo Físico, tanto é que eu tô assistindo as aulas de Introdução à Física e Matemática Aplicada, e, gente, essa introdução é, tipo, essencial pra todos os alunos, porque eu sei que tem muita questão de Física, que a gente acaba errando por causa de Matemática. Então, basicamente, eu assisti as aulas de Física, e depois fui pros exercícios, que parecem bobos, mas eu errei alguns exercícios exatamente por causa da conta. Então, se nossos erros continuam permanecendo, e são a mesma coisa, vale a gente voltar e começar do básico, que eu tenho certeza que isso vai ajudar, e vai ajudar muito, que às vezes é o básico que a gente erra, enquanto a gente acha que o mais difícil é a parte avançada. Pra quem já me acompanha há algum tempo aqui no canal, sabe que eu tô sempre falando do Hospital Questioner, porque, realmente, desde o ano passado, quando eu comprei a plataforma, eu tô usando praticamente sempre. E agora eu tô tentando usar todos os dias, nem que seja 30 minutos por dia, pra fazer revisão, tanto na enfermaria, que são listas revisionais de 10 questões, quanto no pronto-socorro. Eu acabo utilizando o pronto-socorro, principalmente agora, que eu passei a minha prova do Enem de 2023 pra plataforma. Então, todas as questões que eu errei... O próprio hospital gera algumas listas de questões sobre os assuntos que eu errei, pra que eu volte nesse assunto e fixe a matéria. E isso é uma parte muito legal, que eu gosto muito do Hospital Questioner, principalmente agora que mudou a interface. E essa parte de bula, de dicas, as bulas estão muito completas e estão ajudando demais nessa parte teórica, que são a teoria das questões. E agora também tem flashcards de algumas questões. E são como se fosse um resumo ou uma teoria muito mais rápida e muito mais fácil pra gente encontrar. Eu adoro fazer algumas listas e, por isso, eu sempre tento colocar nem que seja 30 minutos o Questiona na minha rotina, que sempre me ajuda a revisar e manter o contato com várias matérias e vários conteúdos durante o ano. Minha dica pra vocês é que toda vez que vocês fizerem uma prova, algum simulado, prova antiga, que seja, se tiver na plataforma do Questiona, você vai lá e coloca essa prova. Faz ela todinha no Questiona, passa ela pro Questiona, né? E aí você vai corrigir essa prova. Assim que você corrigir, o próprio hospital já vai ver o que você errou e o que você acertou. Todas as questões que você errou, ele vai te dar novas listas desse assunto pra que você revise e essa matéria fique cada vez mais fresca na sua cabeça. Última matéria do dia, mas não menos importante. Tem dias que, no meu cronograma, tá ficando bem pesado, porque tem física e matemática junto, mas não tem como, como eu tô tentando estudar todos os dias matemática. Então, acaba que tem dias que a gente, a exatas é muito puxada. Mas, com o andar e com o tempo, a gente vai se acostumando com essa rotina. O bom é sempre tentar fazer algumas pausas pra que não seja extremamente cansativo mais do que tem que ser. Esse ano, assim como em física, eu decidi mudar a plataforma e eu tô estudando pelos mestres da matemática. É uma plataforma que eu não tinha usado antes, mas eu tenho gostado bastante dessa plataforma. Porém, a carga horária dela é bem extensa, mas também é uma das plataformas mais completas que eu já utilizei até hoje. É uma plataforma que realmente, provavelmente, vai cumprir o que promete, que é o mais 900 em matemática. Se você seguir o cronograma deles, não tem como dar errado. Porque é uma plataforma muito extensa, muito densa e com muitos exercícios. Se vocês quiserem, depois eu até trago um tour pela plataforma. É uma plataforma muito legal e muito boa. Eu tenho gostado bastante das aulas. E, principalmente agora, eu tô assistindo as aulas de matemática básica. Porque, assim como física, eu quero começar do básico. Porque tem muitas questões que eu erro por bobeira. Então, eu tô começando do básico mesmo pra conseguir ter avançado. Porque, principalmente no Enem, questões básicas valem mais. E o vídeo de hoje foi esse, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar trazer mais conteúdos, assim, de rotina, mostrando os meus estudos pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.